e fala galera sou dantas e sejam bem vindos ao meu canal hoje vou tá fazendo um boxe rápido do meu mousepad motospeed p60 que eu comprei no site da gearbest minha primeira compra no site da gearbest galera é errei algumas coisas lá por ser a primeira compra pedir para ser registrado e paguei mais uma taxa porque sem querer coloquei no modelo parcelado e não acabei não comprando parcelado mas eu pretendo fazer mais alguns vídeos de de compras na gearbest para ensinar a galera e como comprar não tem esses problemas que eu enfrentei galera comprei esse produto no dia 5 de abril esse produto chegou pra mim agora a empresa no dia 15 do 5 é demorou bastante apesar de ter o problema dos correios aí é esse produto demorou muito para chegar aqui em curitiba porque ele vai lá pra central de curitiba né dos correios mas quando chegar lá e ficar parado alguns dias para fazer toda a análise se vai ser taxado ou não e ele não foi taxado né galera então fiquei muito feliz e não vi hora desse mousepad chegar aí que é um da primeira compra da gearbest eu tenho ideia de comprar mais alguns produtos lá e algum boxe rápido galera vamos dar uma olhada eu já deixei aqui mais ou menos mistura só para a gente abrir aqui já nesse produto atualmente eu uso o mousepad da marca marca laser né que é o óleo e que o mousepad bacana para ficar aqui na mesa inteira não ficar com esses cantinhos aqui porque às vezes as coisas não atrapalha e aí escolhi esse modelo aqui o auto speed que tá no preço bem bacana atualmente ele tá por 9 dólares e 59 acho que quando eu comprei eu comprei ele por 8 dólares e 90 agora é bem barato com relação aqui no brasil esse modelo aqui o óleo quando eu comprei ele custava acho que 55 reais mais ou menos foi uma coisa assim tá pessoal então vamos lá eu vou abrir aqui o mousepad bem bacana não tem segredo ele tá é de bem grande olha o tamanho desse mousepad ele é bem bacana então pra mim vai ficar ideal aqui na mesa porque ele vai cobrir a mesa inteira vou conseguir colocar meu teclado em cima vamos dividir agora galera então ele tem aqui ó vamos dar uma olhada ele tem tirar o mouse aqui vamos dar uma olhada esticar ele galera ele tem 72 aqui ó 72 73 praticamente de comprimento tá ele tem 73 de comprimento e 30 de comprimento e 30 de altura de altura a espessura dele pessoal ele é bem fininho ele é bem diferente do modelo da marca laser que é um pouco mais alto esse não é bem fininho mas pessoal eu gostei bastante desse modelo ele é a espessura que dele é boa fina né as costuras são muito boas são bem feitas as costuras dele tá então aqui atrás olha como que ele é atrás tá então é bem fininho mas ele tem uma aderência muito boa e não vai ficar escorregando e ele tem alta performance então ele é bem fino eu até achei um pouco diferente do modelo da marca laser que eu sinto que tem um pouquinho mais de aderência ao deslizar o mouse tá tanto alguns mouse não desliza muito bem pra mim eu peguei alguns vozes que não deslizaram esse aqui já desliza bem bacana tá pessoal é isso é um box bem simples tá eu queria agradecer quem assistiu o vídeo e se curtiu dá um like lá e acompanha o canal aí que eu tenho a ideia de postar mais algumas coisas para vocês grande abraço